e fala galera beleza você está no gamer pro canal do gamer rapaziada seguinte estou aqui no GTA 5 mod polícia e vamos nos preparar aqui para sair para uma ronda criei esse boneco aqui espero que vocês gostem tem alguns mod instalados aqui então vamos lá a gente vai fazer uma patrulha aqui aí né vamos ver o que que a gente vai arranjar vamos aqui na garagem pegar um carro vou pegar um carro padrão sem modificação a gente tá com um carro da como é que fala a gente tá com alguns alguns skins aqui da polícia de São Paulo não são os reais né então de cada bem Americanizado não vou colocar modificações nesse carro aqui para justamente não bugar vamos ver se vai dar tudo certo tá bonito né a gente vai dar um rolê aqui fazer uma patrulha eu vou chamar vou chamar o João galera vocês conhecem o João João é um amigo nosso aí daqui da polícia aqui para fazer uma patrulha junto com a gente né vamos ver aqui beleza não sei ver eu acho que vou deixar copiar aqui as armas que eu estou bom vamos chamar o João meu Deus veio dois meu João e o Joãozinho não sei se vai caber todo mundo gente então beleza vamos lá vai o João e Joãozinho vamos lá rapaziada a gente vai dar um rolê entra aí seus mané vamos dar uma patrulha aqui no carro vai os dois sentados mano senta no banco de trás irmão e bora cara senta no banco de trás mano eu acho que bugou mano eu acho que bugou o cara veio duplicado mano como assim que o cara mano você você vai embora irmão vai embora daqui tem que isso caramba né vamos lá João você meuzinho foi embora assim Joãozinho vamos lá galera já tem chamada ali deixa eu chamar o Joãozinho bora Joãozinho bora João Joãozinho foi embora mano você foi embora cara eu não sei porque o irmão dele quer ser policial né quer ser policial de qualquer forma beleza vamos dar aquele rolê padrão aqui pela cidade esperamos seguir todas as regras vai lembrando é regras tipo não atropelar pedestres é não fazer coisa errada rapaziada seguinte vamos ver o que acontece e não esquece de se inscrever no canal se for novo por aqui né se for novo por aqui não esquece de se inscrever aí não custa nada a gente não faz nada de errado aqui no trânsito né beleza vamos lá vamos chamar já que estamos sem chamada aqui vamos requisitar porque a próxima chamada venha para a gente beleza está tudo aqui a gente tá de boa aqui vamos lá tem um suspeito beleza galera tem um suspeito aí para a gente dar uma olhada vamos ver lá o que que ele está aprontando a gente vai ter que vir para cá hein tá longe cara tá longe mas não tá né a gente pode ativar aqui o a sirene para espantar o cara não quero ver o barulho de sirene ele já vai ele já vai fugir mano ou não né vamos lá diz que tem um suspeito ali vamos ver o que que esse cara tá aprontando velho meu Deus essa área aqui à noite vocês conhecem né perigosos lá do outro lado né velho deixa eu ver aqui ela subida lá e tem que fazer uma manobrinha aqui arriscada no trânsito e todo mundo jogando o carro né aqui ó vamos lá o que que acontece um carro suspeito aqui rapaziada e investiga o veículo beleza e olá senhor e aí e aí e aí e meu Deus e vamos lá cadê sua identidade irmão por favor e aí e é o Andrew Parkinson Andrew Parkinson rapaziada vamos fazer uma revista no corpo dele aí primeiro averigua lá João esse cara aí tem alguma coisa o João tá dando a geralzinha ali né Opa encontrou o LSD encontrou droga encontrou a bomba caseira mano o senhor já está preso logo de cara mano o senhor não vou nem fazer teste de droga é não vou nem fazer teste de droga mano já pode algemar o cara aí mano mano o local cara fugindo aí mano ó o cara fugindo velho o cara fugindo mano por favor o que que tá acontecendo é isso aí deita aí no chão o louco cara sentou aqui mano o João João toma atitude aí mano o cara tá cheio da droga uma bomba caseira a moça tá terrível ali do lado ali é o seguinte mano senhor está preso mano senhor está preso mano e a senhora fica falando muito a senhora vai junto com ele viu a gente nem viu que tem no carro mano mano é o seguinte velho é peraí 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 vamos prender o cara aqui mano pô mano tá difícil aqui vamos algemar ele eu vou levar esse cidadão aqui preso mas eu quero dar uma geral nesse carro dele aqui mano peraí 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 pode ter coisas aqui nesse carro não pode pode ter coisas aqui nesse carro mano e não é eu acho que não vai dar não não vai dar para para dar uma geral ali perto do ano o carro myself em volta favor o senhor vamos dar uma coisa nova geral aqui conferir aí se o João não colocou alguma coisa no senhor ó dois pacotes de lsd uma faca de combate uma bomba caseira em uma carteira mas cara tá preso velho cara tá preso aí deixa deixa eu requisitar aqui transporte aqui para o querido deixa eu requisitar transporte aqui para ele é transporte ambulância beleza já chamei aqui pessoal seguinte pode trazer aqui o veículo para levar esse cidadão aqui para para o dp e a senhora mano senhora tá muito dando risadinha aí senhora não quer sair do carro fazendo um favor isso mas fucking God não você respeita Jesus você respeita Jesus vai embora oi vou ter que chamar alguém também aí os cara já vai levar o cidadão foi preso senhora deixou o carro aqui na rua aqui ó pode levar ele aí já fica de olho no carro tirar o carro da rua aqui para liberar para liberar o trânsito João beleza João pois a senhora ali que vem a buscar o carro dela nós vamos continuar nossa caminhada senhores espero que vocês estejam gostando aí Bora João se ligar a sirene aqui vamos para a próxima galera esse aí já tá tá resolvido eu acho que tem que terminar a chamada né Prozinho eu não sei acho que tem que terminar ela tem que esperar ela lá ela tá colocando lá vamos dar para o apoio rapidão João te deixou a policial sozinha lá com ele por favor pode levar esse cara embora essa esse é o enquadro mais mais louco que você já que você vai ver hoje rapaziada cuidado com João aí não mata o João não que ainda preciso do João e beleza vamos embora João hoje eu paramos carro ali mano hoje eu vou embora meu querido vambora velho já tava intimando os cara ali para fazer uma revista beleza senhores saímos aqui da nossa primeira da nossa primeira chamada né vamos dar uma volta aqui no no bairro ver se tem alguma coisa errada só que tem que ficar na estrada né mano tem que ficar na estrada né Prozinho e vamos lá vamos ó tá tendo chamados por aí já vamos requisitar uma nova chamada rapaziada meu Deus pessoa atacando um animal alguma coisa se maltratando um animal galera é o seguinte vamos lá meu Deus do céu isso é mais grave do que atacar outra pessoa cara tá atacando um pobre animal mano vamos subir aqui nessa quebrada aqui ali em cima conheço aqui tem aqui só tem cara explorador aí ó indústria o trabando roubo de carro e agora tô maltratando animal o que tá acontecendo na pessoa tá sendo atacada meu Deus uma onça se atacando mano com cidadão matou né mano a onça o João já meteu bala mano mano a onça mano a gente não conseguiu salvar o cara aqui vão requisitar ambulância rapidamente meu Deus meu Deus é uma tira aí e agora ouça aqui ó a onça velho tem que fazer com a onça velho que que eu vou fazer mano gente eu tô falando já não tá metendo bala aqui eu vou chamar mano vou chamar os bombeiros meu Deus vai comer o cara velho não assim desculpa de ter atirado a senhora aí mano meu Deus velho não sei se o corpo de bombeiros pode ajudar a gente aqui mas chamei o Samu Samu já chegou Samu é o seguinte mano a onça tacou o cara aí a gente não conseguiu fazer nada mano foi muito rápido foi muito rápido tadinha mano tadinha não tadinho do cara aí mano cara infelizmente veio a óbito galera e a onça também veio a óbito a gente teve que abater o animal para nossa própria segurança mais um caso nessa dupla de prosão e João mano já o que meteu bala o cara foi revivido aí caramba nunca critiquei o Samu velho velho Samu reviveu o cara leva o cara pô leva o cara doidão meu Deus mano pera aí irmão pera aí irmão pera aí irmão Nossa ele não tá legal o cara não tá legal eu sou muito tá vazando mano Samu tá lá tá vazando mano eu acho que no outro mod aqui que tem dois bora lá irmão mano mano o que que tá acontecendo lindo cara é o seguinte mano vamos dar carona para esse cara aqui ou não vai senhor me siga mano por favor vem comigo bora aí a Samu deixou você aqui da irmão vamos lá espero que você esteja bem vamos lá João tá ali e bora já bora irmão para você e João aqui não vai entrar aí do outro lado o senhor vai conversar com a gente com a gente também por favor senhor venha com nós mano corpo da onça pode ficar ali mesmo Ixi mano acho que ele não vai ele não ele não tá entendendo mano ele não tá bem ele tá muito grog mano cara o senhor tá entendendo vamos lá irmão entra aí mano por favor entra aqui irmão entra aí cara bora João 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 só fica armado mano olha lá nossos milkshake ali né por exemplo vai comer né bora João meu Deus vou deixar você com a onça cara que se matou seu animal mano já matou a onça e fica nessa aí né por assim que é isso mano gente casa encerrada ali infelizmente não vou levar o corpo da onça né mano ó os bombeiros chegou agora lá será que os bombeiros vai levar vai pegar um salama e eu só soube se chamar os bombeiros mano vocês tem que chamar a polícia florestal essas paradas é somos novatos aqui nessa cidade a gente não sabe muito bem como funciona vamos levar o cidadão para o ponto de ônibus mais próximo da da casa dele ou tinha deixar no hospital mas aparentemente o cidadão já se recuperou e está bem mano desculpa aí pela agressividade no volante a gente vai encerrar esse caso por aqui né vamos deixar ele no próximo na próxima esquina ali sei lá e eu vou deixar ele aqui nesse bairro aqui que ele vai se virar aqui acho que tem um posto de gasolina logo ali embaixo prozinho se eu não me engano né tem até uma loja aqui vamos parar aqui nessa loja ó senhor pode ficar aqui mesmo tá menininha ali ó tem uma mocinha é hora de sair irmão o seguinte cara é o dia me espete pode ir embora irmão vai com Deus você tá querendo com a caca você tá querendo ir com a água com a tá tá bom tá querendo ir com o carro da polícia você é maluco tiozão bora João bora esse cara não tá muito bem não mano ele queria roubar nosso carro vai com a mocinha aí mano ele tá andando e eu tô torto ainda galera meu Deus vem mano os pede tão demais cara vamos lá chamar um novo uma nova uma nova uma nova uma nova chamada aqui na frente e perseguição aqui em que que tá acontecendo é nesse carro aqui suspeito suspeito ali na frente ali vamos lá com a polícia já entrou aqui nossa isso aqui tá longe hein rapaziada a gente vai conseguir pegar não como já tem carro atrás dele lá a gente vai chamar outro mano vamos parar o carro aqui nossa senhora velho ação nenhuma e eu não tô conseguindo fechar galera esse caso que eu tô conseguindo fechou 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 legal prozinho e na 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 responsa perseguição transporte também não galera é o seguinte mano o vídeo tá ficando muito louco nós vamos parar aqui vamos parar por aqui nós não vamos nessa perseguição que está longe demais e também para não alongar espero que vocês tenham gostado do vídeo aí dos policiais prosão e jão os policiais mais loucos do pedaço e valeu falou e até mais moleque fui e aí e aí e aí